Por Tua Graça Fomos todos salvos pelados O que nos separava Já não existe mais Mas é o Teu amor Tua Graça nos salvou Meus pecados perdoou Tua Graça nos salvou Eu creio em Ti Peguemos nossa voz pra Te louvar Com a minha vida vou Te ressaltar Com todo o meu ser vou Te adorar Por Tua Graça Fomos todos salvos pela cruz O que nos separava Já não existe mais Mas é o Teu amor Tua Graça nos salvou Meus pecados perdoou Tua Graça nos salvou Eu creio em Ti Eu creio em Ti Peguemos nossa voz pra Te louvar Com a minha vida vou Te ressaltar Com todo o meu ser vou Te adorar A forte no pecado A forte no pecado Tua Cruz venceu A todos revelou Teu amor Ao mundo deste vida exaltado Exaltado és Eu creio em Ti A forte no pecado Tua Cruz venceu A todos revelou Teu amor Ao mundo deste amor Ao mundo deste vida exaltado Exaltado és O Teu bem em Ti Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Eu creio em Ti Seja exaltado Eu creio em Ti Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Eu creio em Ti Amém Peguemos nossa voz pra te louvar Com a minha vida vou te exaltar Com todo o meu ser vou te adorar A morte do pecado tua cruz venceu A todos temperou o teu amor Ao mundo deste vida exaltado és Eu creio em ti A morte do pecado tua cruz venceu A todos temperou o teu amor Ao mundo deste vida exaltado és Eu creio em ti A morte do pecado tua cruz venceu A todos temperou o teu amor